Olha que eu já vi repolho por aí Agora repolho bonito aqui com o do maçã verde Que repolho bonito, né Isabel? Bonito, né? E ele é pesado Quando o repolho tá pesado, Jorge Ele tem uma polpa melhor Então assim, ele tá mais resistente dentro Ele acaba sendo mais saboroso Até pra você fazê-lo picadinho mais facilidade Ah, então eu não sabia Então gente, tem que comprar repolho pesado Porque o peso também influencia no sabor Eu não sabia disso Influencia, tá? Quando ele tá muito leve, ele tá solto as folhas, né? Então você tem dificuldade até pro preparo dele Então ele tem ácido fólico Ele tem vitamina A E ele tem vitamina C Que é as três componentes Além de outras vitaminas e minerais Potássio, manganês e tudo, né? Mas essas três são as fundamentais Tem muita fibra também, né Isabel? O repolho tem muita fibra, tá? E é um alimento leve Pouca caloria, né? Que assim, às vezes você tá precisando Baixar suas calorias durante o tratamento Então o repolho é uma boa indicação Tem uma coisa do repolho Que não dá pra gente não deixar de falar Que todo mundo fala Vai comer repolho e vai ter flatulência Realmente É só se eu comer muito repolho Que eu vou ter flatulência Então você pode sentar Quando você cortar ele Preparar a tua salada Joga um pouquinho de água quente sobre ele Que já vai tirar bastante desses gases Que ele causa Mas não é... Peraí, vamos voltar na dica Eu vou colocar o repolho na minha salada Eu corto, corto Pra colocar na minha salada Aí antes eu jogo um pouco de água quente em cima Isso, joga assim um pouquinho de água Deixa uns 3 a 5 minutos Enche a água, tá pronto Pra você tá servindo, tá? Qual a melhor forma de consumir o repolho? Cru ou melhor, tá? Mas você também pode diversificar, né? Jorge, não vamos comer todo dia repolho cru Então pode estar mudando Mas cru é a melhor forma Deixa eu te perguntar uma coisa Você já colocou o repolho no suco? Será que presta? Eu nunca coloquei Mas deve prestar Porque ele tem uma população boa, né? Deve ficar gostoso Esse aqui A diferença desse aqui É antioxidante? Esse aqui tem mais? Então o roxo Todo alimento roxo Ele tem uma composição maior de antioxidante Que qualquer outro alimento, tá? O repolho ele é rico em carboidrato? Eu posso consumir sem problema nenhum? Não, ele não é uma verdura, assim, rica em carboidrato Também não é sem caloria Então tem que ter uma porção, tá? Então não vamos ultrapassar aquele pegador, assim, por dia de repolho Claro, com demais salada Pra você comprar o repolho mais bonito que eu já vi na minha vida É lógico que você tem que vir aqui no Maçã Verde Isso mesmo, gente Fica aqui em Cascavel, na rua Visconde, Guarapuava Número 2229 Tem uma novidade Tem um WhatsApp Isso mesmo Você pode mandar um WhatsApp pra cá E agora atenção Tem que colocar um 9 na frente Então o WhatsApp é 459-9935-2481 Tem um telefone que vocês vão ligar pra cá Pra saber se tem fruta e verdura que vocês querem E também pra saber se eles podem entregar até vocês As compras de vocês O Maçã Verde entregue em algumas regiões Então liga pra cá, ó 3223-1796 Melhor preço e qualidade de Cascavel não tem Vem conferir aqui no Maçã Verde